Me atrevo a pensar em você Me atrevo a dizer que estou Sempre do seu lado E tudo do passado está comigo Quando na alegria eu lembrei que O mundo Me atropelou Duvido Que estou vivendo Que estou As mágoas que trago comigo Só coisa gay Até duvido E tudo Dessa forma está assim E a noite Sobrevivo Lá tranquilo Sei que nada sei No recanto do meu quarto A solidão Mora Eu sei Que devo mentir Apagar a luz é dormir Sem fazer Alarde E apagar a luz Serra Alarde 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 Alarde